Oi, eu sou o Crono, e recentemente me deparei com um jogo esquecido. Largado no tempo e ignorado por muitos, datado, mas comovente. Um jogo que, assim como os outros, conta uma história. Mas esse é de uma forma diferente. Como seu antecessor, sucessor, Shadow of the Colossus, The Last Guardian nos comove e nos abraça com mistérios. Então, separe um pouco do seu tempo e vem comigo mergulhar nesse mundo esquecido. Em meio às ruínas de um mundo abandonado, The Last Guardian emerge como uma obra que transcende o simples entretenimento. É em um cenário pós-apocalíptico, onde a decadência do mundo se entrelaça com a beleza melancólica, que The Last Guardian transforma-se em uma experiência única e profundamente envolvente. Os cenários majestosos e imponentes transportam o jogador para um universo deslumbrante, onde cada ruína conta uma história de desolação. A relação entre o personagem e sua imponente companhia, Tlico, é o cerne emocional do jogo. A conexão entre os dois personagens não é apenas visual, mas sim uma experiência sensorial que nos leva a explorar a verdadeira essência da amizade em um mundo desolado. A interação entre eles é poética, transmitindo emoções que vão além das palavras. Essa trama, habilmente tecida, desdobra-se como um conto atemporal. A solidão e a esperança dançam em uma narrativa envolvente, onde a jornada do protagonista com Tlico se torna uma reflexão das relações complexas da vida real. A beleza e a dor da amizade improvável são destacadas, criando uma experiência narrativa que ressoa com a profundidade das emoções humanas. Cada enigma desvendado e cada passo dado na jornada são testemunhos da persistência diante da diversidade. The Last Guardian não é apenas um jogo, mas uma odisseia emocional que desafia e inspira, deixando uma marca duradoura no coração daqueles que jogam. A história desenrola-se como um conto atemporal onde a solidão e a esperança entrelaçam-se em uma dança poética. No enredo cativante desse jogo, cada capítulo desvenda camadas mais profundas na narrativa, revelando detalhes emocionais que mergulham os jogadores e uma experiência envolvente. A relação entre o protagonista e Tlico evolui organicamente, transformando-se em um vínculo emocional que transcende as fronteiras dos pixels. Os cenários carinhosamente elaborados proporcionam uma imersão visual única, transportando os jogadores para paisagens deslubrantes e atmosferas que variam entre a serenidade e a atenção. Cada detalhe, desde a arquitetura misteriosa até os alimentos da natureza, contribuem para a atmosfera rica e palpável do jogo. A complexidade dos enigmas desafia a mente dos jogadores, exigindo não apenas habilidade, mas também raciocínio estratégico. Cada vitória ali é celebrada não apenas como um avanço no jogo, mas como um triunfo sobre os desafios que espelham a jornada da nossa vida. Além disso, a trilha sonora cuidadosamente composta não é apenas um acompanhamento musical, mas uma narrativa emocional por si só. Desde notas suaves que comam a solidão, até acordes vibrantes que celebram a superação. A música aprofunda a conexão emocional, elevando a experiência a um nível poético como antes. Esse jogo transcende o que se conhece por si só, oferecendo uma reflexão profunda sobre a resiliência, a amizade e a jornada humana. Cada elemento meticulosamente trabalhado contribui para uma experiência que ressoa muito além do tempo de jogo, deixando uma marca duradoura na memória do jogador. Uma amizade improvável que nos leva além. Sem diálogo, nos mostra palavras que a boca não é capaz de dizer. The Last Guardian é uma obra-prima, envolta em mistério e poesia, explorando a complexidade das relações humanas por meio da parceria entre nós e Tlico. Um ser majestoso, meio pássaro, meio mamífero, personifica mais do que uma simples entidade no jogo. Ele encarna a dualidade entre a natureza efêmera da amizade e a luta contra as forças impracáveis do tempo. Aos desvendar os cenários exuberantes e as ruínas enigmáticas, somos guiados por uma jornada que não se restringe apenas ao físico, mas mergulha nas profundezas emocionais. The Last Guardian dialoga silenciosamente com Shadow of the Colossus, compartilhando nuances temáticas de isolamento, perda e a beleza trágica da existência. Cada quebra de ponte, cada pedaço de ruína, é mais do que uma simples barreira física. É meio que uma alegoria da fragilidade humana e da constante batalha contra a decadência e o próprio tempo. A narrativa inclincada, entrelaçada com a arquitetura impressionante do mundo do jogo, evoca reflexões sobre a finitude da vida e a persistência da esperança, ecoando a melancolia característica da trilogia da Tinico. Esse jogo não apenas narra uma história, mas convida o jogador a explorar os recantos mais profundos da nossa emoção. Em sua conexão com Shadow of the Colossus, forma-se um ciclo poético que transcende as fronteiras dos jogos, imortalizando a visão única da Tinico sobre a beleza efêmera da existência. The Last Guardian, como eu disse, não é só mais um jogo. É uma experiência emocional que transcende as fronteiras da tela. É um convite à reflexão sobre nossas próprias relações, nossas batalhas pessoais e a busca incessante por significado em um mundo muitas vezes desolado. Ao final da jornada, somos deixados com uma sensação agridoce, uma melancolia que ecoa além do tempo jogado, nos lembrando de que, assim como a luz em meias sombras, a beleza pode ser encontrada mesmo nos momentos mais sombrios da existência. E, se você tiver tempo, ignore os gráficos, ignore tudo e aprecie o momento, a caminhada e as emoções que esse jogo te passa. Aproveite cada instante e enxergue além. Sinta a emoção, os laços, a amizade, a intenção, o medo e a solidão que todo esse jogo te passa. Dê uma chance a esse game magnífico, pois, até mesmo no silêncio e na quietude, se pode observar uma complexidade inigualável de diálogos infaláveis. Bom, eu sou o Crono, e obrigado por assistir até aqui. Eu peço que fique bem e que me aguarde no próximo vídeo.